Sempre orienta os condutores que planejem a sua viagem, a gente sabe que um planejamento correto ele pode ajudar que esses acidentes aconteçam e no mais também a gente orienta que eles descansem façam uma viagem quando estiverem devidamente descansados Segundo o policial, a PRF fiscaliza o respeito às regras do descanso obrigatório que é de 11 horas de intervalo a cada jornada de trabalho Nós fazemos esse tipo de fiscalização que é chamada da lei do descanso então a gente para o caminhão, a gente confere o disco do tacógrafo, a fita do tacógrafo do veículo e a gente fiscaliza o tempo que o motorista está dirigindo então a gente olha se é de fato aquele motorista que está dirigindo aquele caminhão porque o motorista quando ele começa a sua viagem ele precisa registrar os dados dele o dia que também que ele colocou aquele disco para no momento da fiscalização a gente saber o tempo que ele está dirigindo e qual o motorista que de fato é o condutor daquele disco que foi colocado no veículo Os motoristas não precisaram de atendimento médico apesar da gravidade do impacto entre os veículos Aquele acidente que aconteceu ali nas proximidades do quilômetro 174 graças a Deus não vitimou ninguém por mais que a gente tenha visto aquelas imagens fortes, imagens chocantes mas não teve nenhuma vítima mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade a gente sabe que acidentes fatais acabam acontecendo e a nossa intenção é evitar que esses acidentes aconteçam então a gente sempre orienta que os condutores eles tenham maior atenção em relação a quando está chegando ao seu destino e também tem aquela questão da atenção que o motorista acaba perdendo com as situações da direção por vezes você está ali bebendo água e aí cai uma tampa no chão você tira ali a visão da estrada e para para pegar essa tampa e é o momento que o acidente acontece As empresas de transporte de carga no Brasil têm investido cada vez mais em tecnologias para poder monitorar o comportamento do motorista no seu ambiente de trabalho ou seja, dentro da cabine do veículo se ele está seguindo as normas de segurança e se respeita também a legislação de trânsito durante o deslocamento Muitas empresas acabam investindo até para a própria segurança dos condutores então a gente percebe que hoje existe um tacógrafo que é digital então não precisa o motorista estar ali tirando o disco e marcando os dados dele às vezes também alguns motoristas esquecem de mudar o disco por mais que ele esteja dirigindo da forma correta, tenha descansado mas se ele não tiver colocado o disco e for parado na fiscalização ele vai ser autuado e vai precisar cumprir o descanso das 11 horas O policial alerta os motoristas mais atenção ao início e fim das viagens e evitar nervosismo e os momentos de fadiga Quando você está chegando perto do seu destino aproximadamente uns 50 km por volta do seu destino você acaba reduzindo a tensão então a gente orienta os condutores que mantenham a tensão redobrada em todo o trajeto para que a gente possa evitar que acidentes possam acontecer se...